A Secretaria Défilo Legal multou hoje uma cooperativa de reciclagem por descarte irregular de lixo num terreno próximo ao antigo Jockey Club. É assunto pra nossa repórter Erika Blaine, que está de volta. É com você, Erika. Pois é, Matheus, um total aí de quase 28 mil, sendo que 23 pela quantidade de lixo descartada e também 5 mil reais pelo fato de que o caminhão foi flagrado sem aquele documento necessário que prova que ele é habilitado pra fazer o descarte, o transporte de resíduos. Além disso, esse caminhão também foi apreendido pela Secretaria DF Legal, está no pátio que fica localizado no CIA e outros dois carros, carros pequenos, também foram flagrados ali perto na DF-001, fazendo mesmo descarte de entulhos, objetos, lixo, né, em área proibida. Esses carros foram multados, cada um, em mais de 2 mil reais. Então é preciso ter atenção, né, e fazer esse descarte em locais apropriados, senão a Secretaria DF Legal está aí pra multar os que não seguem a lei. Eu sou favorável de encher uma carroça dessa de lixo, uma carroceria dessa de lixo, e despejar na casa desse porcalhão que faz isso, desse cidadão sem nenhum tipo de consciência, sem nenhum tipo de respeito à sociedade, à cidade em que vive. Terrível, né, Erika? Obrigado.